Essa casa é uma casa de consolância da população e não uma casa de desordem. Nós estamos aqui, de qualquer maneira, representando 2 milhões de habitantes e nós não vamos se intimidar em falar a nossa proposta em relação à melhoria da cidade. Não vamos intimidar por agressões que vêm a sofrer no plenário. Porque aqui nós estamos defendendo, sim, uma proposta. Aquele que tem proposta ao contrário, que venha para o microfone e fale sua proposta ao contrário. Mas na força, ninguém vai mudar o voto de ninguém, senhor presidente.